Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer mais um desenho pra vocês. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. Olha como ele ficou bonito. Então, aproveitem o vídeo enquanto eu fico colorindo esse desenho. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui. E o desenho de hoje é esse cavalo aqui.